Olá pessoalzinho querido, sejam todos bem-vindos, porque está começando mais um vídeo no nosso canal. Este é o canal Bernadette Terraxiano e gostaria de convidar você, que ainda não é inscrita no nosso canal, para se inscrever, marcar o sininho das notificações para poder acompanhar o nosso conteúdo. E no vídeo de hoje vamos falar sobre. Dailuz lança coleção com seis esmaltes para fazer unhas tie day. O tie day chegou com força total em 2020. Além de colorir os looks das famosas e aparecerem camisetas e roupas de praia, a técnica de tingimento também pode brilhar na Neo Artigo. Inspirada na tendência, a Dailuz criou uma coleção de esmaltes com cores vibrantes e efeito aquarelado. A coleção Tie Day Luz chega ao mercado para que a Neo Art ganhe desenhos originais e personalizados. Assim como na técnica de tingimento do tecido, os esmaltes com cobertura aquarelada permitem criar manchas nas unhas de várias maneiras. Com o slogan, sempre junto e misturado. A linha de esmaltes apresenta seis opções de cores com nomes que remetem às gírias mais populares dos anos 1970. Maior barato lilás clarinho. Chuchu beleza, rosa intenso. Podes crer, azul céu. Putsgrila verde menta. Pra frentex amarelo lima. E sacou, laranja. Além de estar alinhada às tendências de moda, a coleção é certificada pelo PETA. People for the ethical treatment of animals. Por ser cruelty free. Não fazer testes em animais. End vegan. Não possuir ingredientes de origem animal. Os esmaltes têm longa durabilidade, acabamento cremoso e brilho intenso. O preço sugerido é seis reais. Bem pessoalzinho querido, este foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você chegou até aqui comigo aproveite e deixe aquele like maravilhoso que somente você pode nos dar. Um grande beijo e até o próximo vídeo.